Deixa eu fazer uma pergunta. O que você faria diferente se você estivesse vindo hoje com esse conhecimento que você tem? Cara, eram duas coisas que eu faria. Eu viria com um pouquinho mais de noção no inglês e viria com um pouco mais de dinheiro. Eu já passei muito mico, eu já paguei muito mico pelo inglês. Muito. Teve um caso, Paulo, que a cliente... Eu sou ribeirão pretana, com o pezinho lá em Minas, né? Então tem muita mania de falar Uai. O que é Uai? Por quê? Por quê? Aí a cliente virou pra mim e falou assim, você viu a chave do meu carro? Porque eu entendo muita coisa, só não sei responder. Mas eu entendo. Aí, sabe quando você tenta fazer uma retrospectiva? Eu falei, Uai? Ela me olhou de um jeito porque suou mal. Tipo assim, você viu a chave do meu carro? Aí eu respondi, por quê? Tipo, você tá achando que eu peguei? Exatamente, exatamente. Foi uma maior criação. Depois que eu fui saber. Teve uma vez também que eu comecei a fazer uma casa num condomínio e ele falava um negócio que eu nunca entendia. Aí eu falei, gente, o que esse cara fala? Eu preciso descobrir. Aí eu falei, tá, essa semana eu pego ele. Eu peguei, coloquei no tradutor, né? Naquela hora que você... Naquela hora que você fala, né? Aham. Aí ele falava, have a good day. Eu falei, tá. O que que é? Aí, ah, tenha um bom dia. Eu falei, nossa, eu tava me sentindo... Não acredito, né? Não, eu tava me sentindo a última americana do mundo, da América. Aí eu falei, tá, agora eu já entendo. Na outra semana eu fui responder. O que que a Ivelisse respondeu? Me too. Aí ele falava, have a good day. Eu, me too. Eu também. Eu também. Aí teve um dia que eu fui trabalhar com a minha filha, porque meus clientes são uma benção. Um dia que eu falo, olha, não tem aula, eu preciso levar a minha filha comigo, até bolo de chocolate elas fazem pra esperar ela. E aí, e eu toda, toda, falei, vou mostrar pra minha filha que eu sou quase americana. Eu sei, tô manjando, tô deitando no inglês, né? Aí chegou lá, passei o número da casa. Aí ele pegou e falou, have a good day. Me too. Olha que eu falei, me too. A minha filha me deu um negócio assim no braço. E eu too, mãe. E eu too, mãe. Eu too, mãe.